E ainda hoje, a adrenalina de mais uma eliminação no limite. E a Angélica mostra os bastidores do Estrelas, e é daqui a pouquinho. Até já. E carro é o que não falta. Uma das estrelas da gravação é o automóvel Maverick, um carro que marcou época nos anos 70 e hoje é cultuado por pessoas de várias idades. Digamos que não é um carro da sua época, né Angélica? Isso eu deixo lá pro marido, né? Negócio de lata velha, negócio de carro. Por decisão há 10 minutos atrás, o lata velha é com você. Uma das coisas bacanas do Estrelas é isso. Cada momento eu tô num lugar e vivendo uma história diferente, uma situação diferente. E o Estrelas está aqui, no autódromo internacional Nelson Piquet, com Ailton Graça. Fiquei feliz, viu, pelo convite. Fiquei muito feliz. E por um paixão, né? Apaixonado pelo modelo Maverick, Ailton mostrou intimidade com o ronco dos motores. Você gosta do ronco? Como é que é o ronco? Muito filme americano, que você via, eu via esses carros, esses belíssimos carros, esses carros que tinham a potência, que tinham o motor V8. E isso foi me fascinando, aqueles filmes dos negros americanos. Mas o ator não se limitou a ficar só apreciando as valiosas peças dos colecionadores. Vamos dar um rolé? Ele e Angélica também deram uma voltinha. E um verdadeiro aparato foi montado para registrar cada momento do passeio. Eles colocaram três microcâmeras, uma grua lá na pista. A gente tem o Camera Car, que vai estar acompanhando eles na pista também, no ângulo externo. Você gosta do ronco? Como é que é o ronco? E aquele ronco do motores que se fascina, você olha para a gente, que isso? Estou sentado num, sei lá, num dinossauro. Você já veio aqui antes ou não, primeira vez? Não, primeira vez. Isso aqui é incrível também, né? Eu fiquei fascinado, falei, gente, olha onde ela quer fazer a matéria. A gente tem uma surpresinha para você hoje, por isso que a gente escolheu esse lugar, né? Porque não dava para a gente estar na rua para falar de um carro desse, já que ele faz esse barulho todo que você falou aí. A gente tem uma surpresinha para você. Um ronco. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, esse ronco. Isso, tem música para os seus ouvintes? Você está ouvindo um ronco? Isso. Eu não estou ouvindo nada. Gente, de longe dá para perceber. Deixa eu perceber se eu consigo aparecer. É, começa a ouvir um ronco, é verdade. Acho que tem um ronquinho aí. Achei que era só a barriga arrancando. Não sei que estava fora. Não é? O que é isso? Nossa senhora! Nossa senhora! Você não queria ver uma periga? A gente resolveu fazer a prova. Nossa! Olha só. Esse aqui é parecido com o seu ou não? É o meu parecido com esse aqui. Qual? Com esse modelo aqui. Parece parquinho, né? Parece parquinho. Você não sabe para onde você vai correr. Qual que eu entro, né? Qual que eu vou. Vai, vai, vai. Vai para onde você quiser. Vai de lá, vai lá. Ele vai querer ir lá pertinho, né, gente? Beijar, cheirar o carrinho. Deixa eu arrancar um pouquinho. Que delícia! Que delícia! Vou ter um pouquinho só. 6 mil giros ali, até 5 mil. Ronda um pouquinho. Isso é música, Ailton. Nossa senhora! Muito bem, Ailton. Agora já é um pouco mais controlado a emoção, né? Nossa, é muito. O que você sentiu quando você viu esse monte de carro chegando? Nossa, eu não esperava tanto carro. Vamos lá ver o que é parecido com o dele? Vermelha. Nossa, que coisa linda, gente. Olha o motor desse carro, ó. Parabéns. Que lindo. Tem muita coisa aqui. Vem ver mais para cá. Esse é o motor preparado, tá? Quer dizer que ele tem um pouco mais de... Um pouco mais de potência. A gente brinca aqui com os maveriqueiros, que estão proibidos a ter um comando menor que 270 graus de duração. Então, espero que você coloque um pelo menos de 270 graus de duração no teu carro. Traduzindo. Eu não sei nada do que você falou. Com esse comando, você vai levar um motorzinho aí, pelo menos 250, 300 cavalos, pra você andar na rua, passear. E aí E aí E aí E aí E aí E aí As esposas acham o que disso? O que as mulheres acham dessa tara de vocês pra esse carro? Olha, isso é um hobby. Vamos usar o rolé? Tô entrando no Maverick, meu bem. Fica, qual que é a sensação de comandar um Maverick no autódromo? Você tá no lugar certo pra poder experimentar esse tal do V8 que a gente fala. Você, o seu primeiro carro foi qual carro? Era uma varinha de toda ferrada que servia pra ir pra feira. Olha, e carteira de habilitação você tirou logo? Não, essa é a novidade. E pronto, você vai falar que não tem carteira, meu Deus. Não, eu tenho. Eu tenho, Angélica, como é isso? É que a carteira, você acredita que eu tirei a carteira depois da novela América? Paula Bonamá, que ela é muito... Ele não dirige, eu vou no carro desse homem. Era muito engraçado. Caramba, você tinha essa paixão por carro, mas não tinha carteira. Pode acelerar, eu tô aproveitando que a gente tá no autódromo, não tem ninguém pra cozinhar, nem ninguém pra ninguém. Já tá animado, então, pra incrementar o seu Maverick, né? Ah, com certeza. Eu vi muita coisa legal nesses outros carros que estavam aí. Você viu os motores? Vi os motores, havia potência. Você se empolgou pra incrementar o seu Maverick? Com certeza. Tudo que eu puder fazer pra que ele tenha a cara do Darth Vader, eu vou fazer. Tá gostando do passeio? Tá adorando! Agora, sério, a sua mulher tem ciúme do seu carro? Não, não. Ela me incentiva, ela só acha, assim, primeiro a gente cuidar da casa, da família, depois da amante sem o carro. Depois da amante. Fiquei feliz pelo convite dos meninos, por entrar no clube. Você mora em São Paulo? Eu moro em São Paulo. Mas também tem o clube do Maverick lá em São Paulo também. E eles todos se reúnem toda terça-feira no Anhembi. Que delícia! Que delícia! Adorei ser só copilota aqui, hein? Gente, olha o Penelo, que charmoso. Olha o lencinho. Vocês viram só a voltinha que a gente deu? Que delícia! Tô em casa! A pose, negrão! Obrigado pela tua coragem de vir comigo. E eu quero, olha, você tem que se comprometer aqui quando ficar pronto o Darth. Darth Vader, daqui a um ano eu trago aí. Eu vou dar uma voltinha nele. Por favor, nossa, vai me dar um enorme prazer. Quero ver como é que vai ficar. Tá jóia! Obrigada, viu? Obrigada, boa novela pra você, boas relações. Eu só vou cuidar agora dos outros bebês e vou me despedindo deles, tá bom? Ah, claro. De cada um, dois meses, a gente. Vai lá, eles estão com saudade. Eu vou ter que me despedir deles. Tchau, tchau. Um beijo, Angélica. Vamos tirar ele dali, não dá, né, gente? Que menor chance. Tchau. Tchau, bebê. Tchau, Lelém. Tchau, Lelém. Pois é, fiquei aqui sozinha, né? Mas olha só, como é que eu vou competir? O cara tá apaixonado. Não tem problema não que sábado que eu volto com outras estrelas pra você. Um beijo, um bom final de semana. Tchau. Tchau, Lelém. Legenda por Sônia Ruberti